Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Espectra. Com vocês, mais uma vez aqui, Natan, ao meu lado, Maria. Tudo bom? Tudo ótimo. Faz tempo que a gente não grava, hein? Não, a gente deu uma volta aí. Agora sabem. Tá até na thumb. Após uma temporada sem gravação. Agora ficou na thumb. Não, eles não estão sem receber. Não, não, sem receber não. Sem gravar, né? Acontece. A gente teve um intervalo aí providencial. Providencial de trabalho, que a gente tava retornando aqui, né? Aos palcos do nosso próprio estúdio. E hoje a gente vai falar sobre um episódio, é um episódio muito bacana, que algumas pessoas já pediram pra gente. Leandro, eu vou pôr aqui pra você colocar aqui na tela, ó, pras pessoas. Leandro vai trabalhar bastante hoje, inclusive. Tá até de pé aqui atrás. Tô até com dó, né? Não, não trabalha. É, não, não trabalha. E aí, algumas pessoas, a gente recentemente fez um episódio discutindo uma publicação aqui, que inclusive, se você não viu, ó o card, Leandro, ó o card, que era a publicação de produtos de degradação, certo? E a gente teve muito feedback, muito obrigado, inclusive. A gente teve muito feedback positivo de pessoas querendo mais alguns episódios nesse formato. A gente ainda tá acertando o nosso jeito aqui de fazer isso pra vocês, mas muitas pessoas pediram pra gente retomar isso, explicar outras coisas. É quase um react, né? Quase um react de paper, né? Exato. Esse aqui vai ser. Esse aqui vai ser, inclusive. Esse vai ser. E aí, a gente decidiu fazer, a gente recebeu alguns pedidos, alguns pedidos já antigos, perguntando coisas sobre CHM7, readacross e demais. Tem outros que foram pedidos também, outros, o próprio paper de degradação, o paper anterior ao que a gente discutiu aqui. A gente recebeu, de verdade, dessa vez, a gente recebeu muito, muito, muito comentário e feedback de vocês. E, portanto, a gente decidiu fazer um novo episódio sobre um tema que a gente recebeu também, que vai aparecer aqui pra vocês, pra vocês verem, que é sobre os argumentos utilizados pra, os argumentos utilizados nas estratégias dos guias do CHM7. Certo? Google Expert Review. Exatamente. Acho que isso é um, é um, e aí, pra ajudar, tem esse paper que o Leandro vai colocar aqui, ó, na cara da Maria aqui, que é pra ver aquela roda da Rafinha na frente. É, que saiu recentemente, então a gente juntou essas duas coisas pra trazer um pouquinho da nossa experiência, das nossas discussões, que é o que a gente também faz aqui com frequência, quando a gente tá elaborando os nossos parecês e tudo mais. E a gente vai explicar um pouquinho do paper sobre CHM7. E pra falar sobre esse assunto, a gente trouxe hoje a equipe aqui. time completo. Quase completo, né? É. As palmas, cadê as palmas, por favor? Isso, obrigado, obrigado. O resto do time tá aqui atrás também nos bastidores, mas hoje a gente veio num formato diferente, inclusive com mais pessoas. Fiz o Leandro sim trazer mais microfone pra gente, mais câmera. A gente vai tentar fazer uma coisa mais didática do que o episódio anterior, vai ter bastante interação, todo mundo vai ficar falando aqui bastante. Todo mundo conhece quem tá todo mundo na mesa, então aqui, Ariane, nossa pesquisadora, e a primeira ingressa, é isso que é assim que fala? A primeira ingressante? Não, seria a primeira ingressa. A ingressar. A primeira ingressar no Spectre. E o Lucas, que já participou de outros episódios também, pra gente falar sobre esse assunto. Certo? Todos os nossos pesquisadores da qualificação, assim, ó. Redondo, redondo. Chama nóis. Chama nóis. É quase como abrir as portas da nossa rotina da Spectre. Exatamente. E esses três aqui, justamente, eles ficam conversando sobre isso bastante. Exato, exato. Por isso que eles tão na mesa aqui pra falar sobre essa mistura que a gente vai falar do paper e do paper. E esse tema, porque tem outros temas que as outras pessoas aqui participam. É, e tem outras pessoas que não querem participar, que ficam com vergonha e tal, mas a gente vai trazer. É, e a gente só não faz discussões sobre esses outros assuntos com essas outras pessoas, justamente porque elas não se sentem à vontade. Então, assim, se a gente precisa de mais discussões sobre assuntos diversos que a gente tem na nossa rotina, essas pessoas precisam ouvir, precisam ouvir. Vamos fazer uma baixa assinada. Só assim vai ter episódio de podcast sobre nitrosaminas. Sobre síntese, ligadação. Lebs. Lebs. Ó, tem 20 pessoas. Tem bastante conhecimento. Mel. Mel, hein? Você ouviu aí, Mel? Mel também tem aqui, hein? Somos muitos diversos aqui. Tem 20 pessoas aqui que vocês não conhecem e as pessoas não vêm aqui pra frente da mesa. Mas a gente vai chegar lá, certo? Certo? Então, antes de começar, e não se esquece, já deixa o seu like, se inscreve no canal aqui pra ajudar a gente a continuar fazendo isso. A gente tá vindo com outros formatos, porque a gente percebeu que realmente vocês pediram coisas novas, então a gente ainda tá tentando achar. Mas pra que a gente continue, vocês têm que se inscrever no canal, deixar o comentário. Lá cinco estrelas, dois, Spotify. Calma aí, eu ia falar pro Leandro falar essa pra gente. Leandro, aonde tem que ser? Não, ele vai fazer falar. Como é que é, Leandro? Já tem que ser lá no Spotify, o Spotify já tem que ser em linha. Cinco estrelas em todas as plataformas de áudio. Avaliem, comentem, porque a gente gosta e a gente sobe. Isso, e aí isso significa, o algoritmo entende que você vai apresentar isso pra outras pessoas também, que também podem precisar desse conteúdo. E Leandro, então na próxima, Leandro, bota o microfone aí pra você falar aqui, pras pessoas ouvirem o seu tostão da sua voz. Entendeu? Exatamente. Mas fala devagar, pra as pessoas entenderem. É, por favor. Então não se esquece, se inscreve lá e ativa o sininho também. O segundo recadinho, como a gente falou aqui, os nossos parceiros do Cromatografando, tem um guia de filtros pra preparo de amostra pra cromatografia líquida. O link vai estar aqui na descrição, é totalmente gratuito. Quem quiser e quem trabalhar com isso faz todo sentido, confere lá, baixa o guia. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque a gente fez o guia com muito carinho pra vocês. Vocês vão ver as imagens, são muito bacanas. E o terceiro recadinho também dos nossos parceiros do Cromatografando. Não, 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 calma. Vamos ter que guardar essa surpresa mais pra frente. Quem der. Os nossos parceiros do Cromatografando também, eles estão com o curso deles de cromatografia, o HPLC Prático e Definitivo aberto. Black Friday, gente. Exatamente. Exatamente. Não, então a Black Friday provavelmente quando esse episódio for ao ar, já acabou. Mas o curso tá lá disponível pra vocês. Confere lá, o link de acesso tá aqui. Confere lá, vocês vão aproveitar. É um curso muito bacana, mais de 30 horas de curso. Tem muita coisa bacana sobre HPLC. Então se você quer se desenvolver um pouco mais e resolver os seus problemas práticos do dia a dia, da bancada, é só conferir lá, certo? Certo, senhor. Alinhado, gostou? Não. Não, tá top. Tati aqui tá... Meu Deus. Bom, mas vamos lá. Quando que a gente começa? Quando vai vir pra mesa, a coisa tem que ser, ó... Mano. Ô Leandro, aproveitando, você tem o PDF aí? Tá, coloca na tela. A gente vai começar a fazer dessa forma aqui. Ah, um detalhe, é. Vou explicar para os telespectadores e ouvintes. Pode ser na primeira. Pode ser na primeira, Leandro. Título. É, só pra eles verem do que a gente vai falar. Mas o Leandro já colocou aqui na tela também pra vocês. Gente, é o seguinte, pessoal do Spotify e plataformas de áudio, a gente vai projetar algumas coisas na tela, então o Spotify você consegue ver, né? Sim, consegue. E se você tiver mais interesse, corre lá no YouTube, porque a gente vai transmitir na íntegra lá todas as telas, enfim, porque a gente vai precisar delas pra poder... Pra poder discutir e tentar fazer uma coisa mais interativa. E a gente traduziu algumas partes do paper, né? Isso, exatamente. Então, a gente vai dar o nosso melhor aqui pra quem só estiver ouvindo, mas se tiver alguma dúvida... Só lembrando que a gente vai tentar descrever tudo o que a gente tá vendo aqui também, então caso você esteja ouvindo o podcast no carro e tudo mais, a gente vai tentar descrever o máximo possível. Mas como a Maria falou, se você tiver a oportunidade, corre lá também no YouTube, dá uma olhada ou no próprio Spotify, mas quando o carro não estiver funcionando, você verifica os vídeos lá. E a ideia vai ser essa mesmo, a gente vai ficar debatendo aqui, o paper tentando fazer uma coisa mais interativa, o Leandro vai tirar a nossa imagem algumas vezes aqui pra colocar tabelas na imagem aqui na tela pra vocês verem um pouco melhor, porque provavelmente não necessariamente a nossa TV está legível completamente por causa do tamanho das palavras e tudo mais. E a gente vai trazer alguns conceitos e alguns textos na íntegra que a gente vai ler aqui pra vocês, pra gente discutir esses parágrafos específicos do paper, beleza? Podemos começar? O paper que a gente vai falar hoje então, que a gente já queria unificar e juntar com a informação do ICHM7, que foi pedido pra gente, as avaliações, as estratégias e tudo mais, que vocês viram no começo aqui do episódio, é o paper que foi publicado esse ano agora, é bastante recente, que discute a avaliação da utilidade dos argumentos utilizados mais comuns dentro do Expert Review, que são utilizados no ICHM7, certo? Só que antes da gente falar sobre isso, é importante, se você tá aqui pela primeira vez, se você não tem afinidade com esse tema, eu vou pedir pra Maria fazer uma breve introdução do que é o ICHM7, pra depois a gente entrar na justificativa do porquê é importante a gente criar uma padronização e argumentos comuns pra defender a avaliação do ICHM7. Maravilha. Maravilha. Então vai. Bom, gente, só contextualizando, vocês me ajudem, por favor. Mas o ICHM7 é o guia do ICHM7, que harmoniza as regulamentações, principalmente para as instituições farmacêuticas, que trata sobre impurezas mutagênicas, ou impurezas que agem com o DNA. E esse guia, ele traz várias questões, mas principalmente uma classificação das impurezas, quando elas são mutagênicas ou não, e essa classificação, ela é importante porque ela está diretamente relacionada à forma como você vai controlar essas impurezas, então se vai ser um TTC, se vai ser pelo seu limite específico, TD50, ou se vai ser através dos guias de CHQ3A e Q3B, se não forem impurezas mutagênicas, certo? Certo. Só que como que a gente chega ou descobre se essas impurezas, esses compostos são mutagênicos ou não? Ou a gente faz um teste de ENS, que é um teste in vitro em bactérias, ou a gente utiliza ferramentas computacionais. Então, esse é um dos, se eu não me engano, é o primeiro paper do ICH, desculpa, o primeiro guia do ICH, que traz essa possibilidade de uso de computadores, de análises computacionais, que a gente chama de análises em sílico, para avaliação de alguma característica, enfim, de algum composto. Nesse caso aqui, a gente está falando especificamente de mutagenicidade, certo? Então, não é genotoxicidade, na verdade, é um tipo de genotoxicidade, é a mutagenicidade. Então, outros mecanismos de genotoxicidade que não é mutagenicidade, não fazem parte do escopo do ICHM7. Então, só fazendo esse recorte, porque a gente vai falar de mutagenicidade, certo? Então, o guia nos permite fazer essa avaliação através de ferramentas computacionais, para concluir sobre a mutagenicidade ou não de uma impureza. Só que, para isso, a gente tem que seguir algumas regras. Então, a primeira delas é que a gente precisa de dois algoritmos diferentes. Um que a gente chama de sistema especialista, e um sistema que é o estatístico, que trabalham de formas completamente diferentes. E, uma vez que a gente tem essas respostas diferentes nas duas ferramentas, interpretando, a gente consegue chegar a uma conclusão, mesmo se eles são divergentes ou, enfim, se eles estão concordando ali na resposta positiva ou negativa. Muito bem, então, quando a gente usa os sistemas, então, eles são sistemas diferentes, né? O especialista, ele é um sistema aí que é SAR, com base em alertas estruturais, etc. E o estatístico, ele gera algumas hipóteses e se confronta com uma base de dados de moléculas já testadas. Então, as moléculas da base de dados dos sistemas estatísticos, inclusive o sistema estatístico, hoje até hoje, no momento, nesse exato momento, é só fazer um recorte, estamos em novembro de 2023. Vai datar mesmo, datou, datou agora. Porque, se alguém publica um sistema especialista, especialista estatístico, de outro desfecho, né? Eu estou datando, então... Então, nesse momento, o sistema estatístico, ele só serve para mutagenicidade. O que é diferente do especialista que tem outros desfechos que a gente pode avaliar, que não só mutagenicidade, certo? Certíssimo. Muito bem. Estou validando aqui com a minha equipe que está me ajudando. Enfim, então, quando a gente roda por esses dois algoritmos diferentes, eles vão concordar ou não. Mas, além disso, não basta só rodar os sistemas, os dois sistemas, para concluir se essa molécula é mutagenica ou não. Uma parte fundamental de tudo isso, que está muito bem descrita nesse HN7, é o Expert Review, ou revisão especialista, como queiram dizer, né? Traduzir esse termo. Então, o que significa concluir sobre esse resultado, né? E fazer essa avaliação especialista, essa revisão especialista? É interpretar os dados do software e concordar ou não com esse resultado, certo? Então, o que a gente vai falar hoje é exatamente sobre isso, como que é feita a avaliação especialista dos sistemas que a gente utiliza aqui na Spectra, né? Que é por isso que a gente só utiliza esses sistemas e fala muito deles, porque a gente entende profundamente como que eles são, como que eles operam. Então, a gente conhece o sistema especialista na profundidade e o sistema estatístico na profundidade a ponto de conseguirmos fazer uma boa avaliação ou uma revisão especialista, né? Então, acho que o que a gente vai conversar é quais são os principais argumentos que a gente utiliza para concordar ou não com o resultado dos softwares e... A partir dos argumentos, como é que você cria o seu relatório e você define, defende ou refuta a análise que você está fazendo, aqui no caso, mutagenicidade, considerando que é o ICM-M7. Exato, exato. Vocês têm alguma coisa para adicionar que a gente não falou aqui? É, eu só queria falar da questão do sistema estatístico, né? Então, o especialista, como a Maria falou, vê várias partes da estrutura molecular, só que no estatístico, quando ele vai, ele tem um banco de dados, mas é de fragmentos, né? Então, ele avalia fragmentos da sua molécula para trazer algum nível de confiança, se pode ser positivo ou negativo, ou equívoco, o que for de resultado, para depois o expert review refutar ou não, né? Perfeito. Esses fragmentos, o Sara chama de hipóteses, né? Isso, são as hipóteses. São todas as hipóteses que ele gera com fragmentos... Aleatórios. Aleatórios. Isso é importante, porque isso é o que difere o sistema... Não é só isso, mas assim... É diferente de falar de aletas estruturais que estão correlacionados com respostas toxicológicas. E é importante falar isso, porque às vezes as pessoas acham que, ah, só porque rodou no sistema estatístico, eles acham que, não, o composto que está lá, a sua impureza, o seu produto de degradação, é ele mesmo que está sendo confrontado, falando, não, ele é 100% negativo, 100% negativo. Não, existem hipóteses para criar e falar se realmente é ou não é, e aí vem o expert review para agregar, né? E aí, já que tomando esse assunto que vocês fizeram aí para falar um pouquinho da publicação, do motivo pelo qual o que conduziu eles a publicar esse paper, como eles produzem, como o ICH, o guia, né, permite que você utilize dois modelos QSR, por que que eles falam, inclusive, dos dois modelos? É que a partir dos dois modelos você vai ter uma resposta mais segura, mais sensível, mais conservadora, porque eles usam abordagens diferentes. Então, essas abordagens, elas são complementares. E uma vez que você tem essas abordagens complementares, você tem mais segurança na informação que você está gerando. Então, esse é o primeiro motivo. Entretanto, eles discutem justamente a importância do expert review, porque vocês vão ver, a gente vai falar aqui, tem muita informação contraditória, tem muita informação dúbia, tem muita informação que são de hipóteses, tem informações que concordam entre si e tudo mais, e exige uma complexidade de análise. E a ideia é, quais seriam os principais argumentos ou quais seriam as principais estratégias para se analisar ou para se avaliar, por exemplo, no nosso caso de impureza, aqui, falando especificamente do nosso caso, que representaria a grande maioria das justificativas ou dos argumentos que vocês poderiam usar. Então, essa que é a abordagem aqui. Por quê? Porque eles querem fazer com que você use o seu tempo de modo mais eficiente, porque é muito complexo você ficar analisando molécula a molécula. Então, se existem argumentos que explicam a grande maioria das estratégias, por que não usá-los de modo padronizado, ou seja, padronizar os argumentos aqui, para que você gaste o seu tempo de modo mais eficiente, para analisar aquilo que, de fato, é necessário o seu expert review com muito mais afim. E a gente sabe aqui, na nossa experiência, que tem muito projeto que a gente pega aqui, que, assim, tem que ir muito a fundo e que tem que refutar, tem que discutir, tem que ver o que o software está falando, tem que questionar o resultado do software. Sim. Certo? E não é somente ele deu ali o resultado e está ok. E é isso que esse paper discute através de um modelo até matemático que a gente vai falar para vocês. É, eu acho que o ponto importante, assim, é que nós não somos substituíveis, ou não por enquanto, né? Por enquanto, é. O humano ainda tem ali a sua análise crítica para fazer em cima das ferramentas computacionais. E o quanto, de fato, isso é importante, né? Eu acho que a gente fica bastante feliz, né? Com a evolução da tecnologia, de termos a possibilidade de fazer ensaios em sílico, né? O que facilita muitíssimo e o aproveitamento... Eu sempre digo que, para mim, o em sílico é o modelo mais alternativo ao uso de animais que eu conheço, né? Porque o in vitro, às vezes, usa células em animais, enfim, células humanas ou alguma coisa assim. Então, o em sílico é, de fato, um modelo alternativo ao uso de animais que aproveita todas as informações que a gente já gerou na ciência para que a gente não tenha que refazer estudos ou fazer estudos desnecessários. E também para começar do ponto certo, né? Porque, assim, quando a gente recebe para fazer uma qualificação de uma impureza, né? Como que a gente vai começar? O software, ele já diz, mais ou menos, quais são os efeitos que vão ser esperados. Então, a gente não começa do nada, né? A gente já começa com... Exato. Se ele não é 100%, como para mutagenicidades, se a gente estiver falando de outros desfechos toxicológicos, a gente sabe... O que tem que pesquisar. Exato. Para onde partir, né? Exato. E um outro ponto que eu acho interessante só para fechar a questão dessa harmonização é com a agência regulatória, não é? Então, eu acho que quando todo mundo dessa tentativa de harmonizar e deixar de comum os argumentos do Expert Review, é extremamente importante para que a gente fale a mesma língua o tempo inteiro, né? Então, as indústrias trabalhando de um jeito com os seus sistemas e as agências regulatórias também com os mesmos sistemas e com os mesmos argumentos ali disponíveis para que não tenha nenhum ruído, nenhuma interpretação diferente do mesmo, da mesma base de dados ou dos mesmos sistemas. Exato. Na conclusão, inclusive, a gente vai acabar falando sobre isso também, sobre a importância da apresentação desses dados e tudo mais, que é a conclusão do paper. A gente não vai tirar conclusões nenhuma além do que está escrito aqui. Mas aí eu volto para esse tema importante depois, para não posso esquecer, vocês me leem. Então, como que o paper deu... Ah, só comentar aqui. Acho que a gente leu... Comenta, compartilha, não. Também. Achei que era isso. Se inscrevam no canal, obrigada. Achei que era esse, comenta. Só a gente leu o título, né? Mas esse paper é publicado na Regulatory Toxicology and Pharmacology, na versão 1.4.4 de 2023. Tá na tela aqui, gente. Tá na tela e o link tá na descrição também depois para vocês pegarem, porque as pessoas acabam mandando mensagem para a gente sobre a disponibilidade do... E tem aí de várias empresas, então... De várias indústrias farmacêuticas. De várias indústrias farmacêuticas. E aí, assim, vamos lá por partes, então, que é o que a gente geralmente faz quando a gente apresenta trabalho e discute paper aqui internamente, é... Como que foi feito o método? Como que eles avaliaram os métodos aqui para poder a gente chegar nos resultados e na discussão da publicação toda? Então, alguém quer falar? Eu vou pedir ajuda depois para vocês explicarem as tabelas, mas eu vou dar uma visão geral sobre como que eles... Eu já fiz a introdução, você faz materiais e métodos. Como eles fizeram materiais e métodos. Então, o que eles fizeram? Eles buscaram na literatura a grande e maior parte, ou então, tudo que eles conseguiram identificar sobre os argumentos que são utilizados dentro de Expert Review, que estaria relacionado com o desfecho de mutagenicidade, porque nós estamos falando de CHM7. E casos de uso, ou seja, em exemplos. Em paralelo, eles... Cases. Cases. Casos de uso, tá errado? Não sei. Tá bom. Cases. Cases. Em paralelo, eles também fizeram uma pesquisa dentro das principais indústrias farmacêuticas, que inclusive são estes que estão compondo os autores aqui, para tentar entender dentro das próprias indústrias, que eu vou dizer aqui que é o melhor exemplo de todos, porque é a vida prática, é o dia a dia. Quais seriam os argumentos que eles utilizam, se tem algum argumento adicional, além daqueles que eles estavam mapeando, para que eles conseguissem compilar tudo em uma coisa só. E aí eles iam entender quais seriam os argumentos que eles mais utilizam. Isso é a parte, então, do que eles chamam aqui de reunir os argumentos do Expert Review. Beleza? Beleza. A segunda parte foi criar, então, cenários, ou perguntas para os quais, e entender as perguntas para os quais, os cenários... São as respostas. Seriam as respostas. Então, mapear cenários nos quais os argumentos seriam as respostas para esses cenários específicos, que seriam as perguntas. Isso. Então, criar um workflow, um fluxograma. E aí eles juntaram essas coisas para entender quais seriam a frequência de cada caso para cada molécula analisada. Então, resumidamente é, eu pego uma molécula, eu jogo nesse workflow, e vai passando por uma série de perguntas que são os cenários, que a gente vai discutir aqui agora. As respostas desses cenários são os argumentos. E aí, no final, a gente chega à conclusão de quais argumentos são mais utilizados ou menos utilizados de uma forma matemática, de uma forma mais eficiente, e com probabilidade, com estatística, que a gente vai discutir aqui. Beleza? No final, eles ainda vão mais a fundo e explicam argumento por argumento, quais seriam as discussões, que cenário você vê cada coisa, qual cenário você não vê aquilo lá. Tá? Beleza? Então, agora a gente pode começar, eu vou pedir para o Leandro, eu sei que ele está aqui trabalhando bastante, mas eu vou pedir para ele voltar lá e colocar na tela para a gente a primeira tabela dos argumentos que a gente vai começar a explicar, quais foram os argumentos que foram reunidos, e a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre eles aqui, e explicar quais são os 11 argumentos que mais representam a maioria das estratégias de Expert Review e CHM7. Então, o Leandro vai cortar também a nossa tela aqui um pouco, vocês vão ver um pouquinho aqui, está na tela aqui para vocês, mas está lá a televisão aqui para a gente, para a gente discutir também. Beleza? Eu vou pedir para o Lucas explicar aqui para a gente esses argumentos. Então, esses foram os principais argumentos que foram escritos por eles dentro dessa reunião que eu falei, tanto da literatura, quanto das pesquisas em doces farmacêuticas. Conta para a gente aí, Lucas. Então, a gente tem, dependendo do tipo de previsão que a gente recebe em cada sistema, a gente pode ter um resultado positivo, um resultado negativo ou um resultado equivo, ou fora de domínio até. Perfeito. Então, no primeiro caso, se a gente tem uma previsão em si que é positiva, negativa, ou seja, todos os casos, a gente tem que ver se o teste de Enes é adequado para avaliar essa classe química que a gente está considerando. Então, a nossa impureza vai ter características químicas e a gente tem que ver se existe um teste de Enes e se esse teste de Enes é bom para a molécula que a gente está considerando. Só um adendo. Então, quer dizer que a gente tem o primeiro argumento que eles identificaram é o teste de Enes não é adequado para avaliar o perigo da classe química. Esse é o primeiro argumento. E o primeiro argumento está relacionado com quais previsões? Então, é positivo, pode ser negativo, pode ser equípico, pode ser fora do domínio. Depois a gente vai explicar com mais detalhes o porquê, como refuta, casos e casos. Mas esse é o primeiro argumento. Certo? Quais são os próximos? Aí, o segundo argumento seria o toxicóforo identificado não é causador da atividade. Então, você... No sistema, foram identificadas algumas moléculas e... Não... O que você está considerando a sua impureza é diferente do que o sistema está considerando como causador da mutagenciária. E o resultado que pode ser previsto, de acordo com o paper, é que pode ser um resultado equívoco ou positivo. Não significa que o expert review vai ter que aceitar isso, mas significa que é o que a previsão em sílico dá. Certo? Terceiro argumento? Vamos lá. Então, os compostos semelhantes mais relevantes não suportam a atividade. Perfeito. Também é equívoco e positivo. Também é equívoco e positivo. Tá. Esse é o argumento 3. O argumento 4? Temos características desativantes que negam a atividade. Também é equívoco e positivo. Qual que é o argumento 5? O toxicóforo não foi avaliado adequadamente. Esse já é equívoco e negativo. É. Que é a previsão em sílico. Então, quando responde essa pergunta, a previsão é equívoco e negativo. É, eu acho que é interessante pensar na forma assim, a gente teve o resultado, né? Obteve o resultado, por exemplo, né? Equívoco e negativo. E daí a gente faz a pergunta. O toxicóforo foi avaliado adequadamente? Exatamente. Aí a gente chega na... Aí é se sim ou se não. Exatamente. E daí a gente usa o argumento relacionado à resposta, se é sim ou se é não. Perfeito. 6? 6. Os compostos similares mais relevantes não suportam a previsão. Perfeito. Que é a previsão em sílico e negativo. Só lembrando que a gente está lendo aqui todos um por um, porque depois a gente vai fazer a correlação desses argumentos com os cenários que a gente falou e vocês vão entender o porquê detalhadamente, né? Continua. Aí no 7, os compostos de suporte não foram testados adequadamente. Perfeito. Que aí já é equívoco ou negativo. Pode dar nos dois casos. No argumento 8, nós temos que as características desativantes não mitigarão o toxicóforo identificado. Nossa, é interessante. Que é equívoco ou negativo também. Isso. E o argumento 9 seria as evidências disponíveis para fazer... que existem evidências disponíveis para fazer a predição, embora nenhum toxicóforo o toxicóforo foi identificado e o modelo não considera os compostos de suporte serem similados. E aí é equívoco. Tá. E aí os últimos dois, eles são considerados fora de domínio, certo? Que é os argumentos... que as características estão fora do domínio do modelo e improváveis de ser um alerta estrutural baseado na evidência ou a característica fora do domínio do modelo esperado de ser um alerta estrutural baseado na evidência disponível. E acho que tem que falar o que é fora do domínio, né? Que realmente são... Então, na estrutura que está sendo avaliada, né? Em relação à predição em sílico, ela não contém substruturas que estão no banco de dados utilizados para realizar a predição. Então, no caso, seria realmente não tenho como avaliar porque não tenho as ferramentas necessárias. O banco não aponta isso, né? Não tem como comparar. Não tem como comparar. E aí, no caso, o argumento 10 e 11, eles são inversos. Então, um é improvável de ser um alerta estrutural porque está fora do domínio e o outro é esperado ser um alerta estrutural porque também está fora do domínio. Então, eles são opostos. Beleza? Depois a gente vai voltar nisso para poder falar um pouquinho mais com detalhes. Então, esses são os principais argumentos que explicam grande parte, se não quase mais de 50%, 60% das questões relacionadas com o ICM7. E a gente definiu fora do domínio e equívoco também o que seria? O equívoco, eu acredito que tenha muita relação quando, por exemplo, você pega um grupo de compostos que compartilham características estruturais e algum deles tem resultados positivos e outros são negativos. É isso. E a gente não consegue entender realmente qual é a característica estrutural da molécula que é positiva 50%, né? Aparece. Qual é a característica estrutural que determina a negativa? Então, a gente não consegue entender, né? Se o nosso composto é positivo ou negativo, né? É positivo ou não. Exato. Muitas vezes, a gente vai falar um pouquinho disso agora quando a gente cria a associação ensinada os preditivos, mas muitas vezes não é que o sistema é equívoco porque ele não entende o que é e tudo mais. Muitas vezes é porque ele não conseguiu determinar a correlação exata e estatisticamente relevante para aquele desfecho que a gente está procurando. Exato. Então, quando isso acontece, por exemplo, poucos exemplos, você tem um, sei lá, duas, três moléculas apenas e aí tentar extrapolar o efeito que você encontrou para duas, três moléculas para muitas outras moléculas é muito fraco. Quando o banco de dados não é similar. Quando o banco de dados não é similar ou quando as moléculas que você está olhando não é, não apresenta o mesmo toxicóforo exato do que aquilo que é a sua molécula de busca. Então, isso não significa que o modelo é ruim, só significa que a correlação estatística do desfecho não tem a estatística relevância para afirmar que a gente, para afirmar que a gente, mas a gente vai explicar isso em breve. Leandro, coloca a segunda imagem que agora então é como associar esses argumentos com os cenários plausíveis, tá? Então, demorou. Tudo bem. A gente estava aqui treinando para fazer essa interação e o Leandro estava decadando. E agora ele... Demorou para trocar. É, agora ele foi de gerinho, né? E aí, assim, tudo isso que a gente falou é criado dentro desse workflow que vai gerando alguns cenários. Então, em verde, vocês... Leandro já colocou aqui na tela também, a cor tonosa aqui agora, colocou na tela. Vocês vão ver que tem o início, que seriam as perguntas que vão ser feitas dentro de alguns cenários, as respostas são sim e não. A partir das respostas sim e não, você gera um cenário hipotético que tem um argumento específico de resposta. Então, as perguntas são feitas em oixo claro que vocês estão vendo ali e os cenários e os argumentos correlacionados estão em verde. Então, para quem não está conseguindo ver, a gente vai ler, mas para quem consegue ver, seria isso para explicar. E aí, vocês vão entender que os argumentos estão relacionados com os cenários que estão relacionados com as perguntas quando você tem uma mulher. Então, vamos lá. A primeira é... A primeira pergunta que você faz é o teste de Enns é adequado para medir a periculosidade da classe química? Eu vou para o primeiro cenário, que seria não. Então, o teste de Enns não é adequado. Então, ele é o cenário A, que é o argumento 1 que a gente falou. Se você quer saber qual é o argumento 1, volta mais um pouquinho aqui que vocês vão saber que tem a ver com o que o Lucas falou a princípio. E aí, é interessante falar que nesse argumento 1, o modelo pode prever, então, como o Lucas mencionou, tudo. Positivo, negativo, equívoco, pode ser fora do domínio, porque, de fato, o teste não está representando exatamente o que a gente quer ver. Mas, se o teste representar e for sim, a próxima pergunta que eu faço é ambos os sistemas fornecem a mesma previsão? Lembrando que eu estou falando de dois sistemas que é o... Especialista e estatístico. Especialista e estatístico. Se for sim, eu faço uma nova pergunta. Foi fornecida uma predição positiva? Se foi sim, é o cenário B. Se foi não, é o cenário C. Mas, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, se a pergunta lá de ambos os sistemas fornecerem a mesma previsão for não, então, eu tenho que fazer uma nova pergunta. A consulta está composta dentro do domínio de aplicabilidade de ambos os modelos? Ou seja, a molécula que eu estou analisando, ela faz parte do domínio de aplicação? E aí, a Iris já explicou o que é domínio de aplicação. Então, se eu estou falando de uma molécula, vamos supor, muito pequena, ou melhor, uma molécula muito grande, e muito diferente, por exemplo. Sim. E o meu modelo, ele foi feito com base em molécula simples, pode ser que essa molécula não esteja inserida dentro da aplicabilidade desse modelo. E aí, é onde tem a falha. Eu vou falar mais um pouquinho mais pra frente sobre isso. Mas, se a resposta for não pra essa pergunta, então, eu tenho um potencial toxicópro foi identificado por algum dos sistemas? Se sim, é o cenário D, hipotético, que é justificado pelo argumento 11. se não, é o cenário E, justificado pelo argumento 10. A gente falou deles um pouquinho, inclusive o argumento 10 é quando está fora os domínios. E 11 são fora do domínio. São inversos. Se a gente chegou lá, beleza, mas se a resposta foi sim pra aquela molécula estar dentro do domínio, eu faço uma nova pergunta. O potencial toxicóforo foi identificado por alguns dos sistemas? Se foi não, o cenário é o F, e o argumento seria o 9. Mas, se foi sim, eu vou fazer uma nova pergunta. Beleza, ele identificou por algum sistema. Ambos os sistemas identificaram este toxicóforo, o mesmo toxicóforo? Se a resposta for não, eu faço uma nova pergunta. O toxicóforo identificado é causador da atividade nos compostos de suporte, ou seja, no nosso banco de dados, usados pra fazer a previsão? Se for sim, é o cenário H, que é justificado pelo argumento 5. Mas, se for não, é o cenário G, que é justificado pelo argumento 2, que a gente falou. Se eu volto um pouquinho lá atrás, então, naquela pergunta, ambos os sistemas consideraram este toxicóforo? Se eu responder que sim, eu vou fazer uma nova pergunta. Existem características estruturais identificadas que negam adequadamente a atividade do toxicóforo identificado? Se for sim, cenário I, argumento 4. Se for não, eu faço uma nova pergunta. Os compostos mais semelhantes ao composto de consulta, ou seja, é o composto que eu estou procurando. Negam o toxicóforo identificado neste mesmo ambiente químico? Se for não, cenário J, e eu posso utilizar os argumentos 6 e 8. Se for sim, eu vou lá de novo e falo, os compostos de suporte mais semelhantes à consulta foram testados adequadamente? Se for não, cenário L. Se for sim, cenário K, argumento 3. Só uma coisa que eu acho que eu falei errado aqui, mas eu não vou repetir tudo porque vai ficar muito longo. Quando a gente for perguntar, chegou na escala de perguntas do workflow, existem características estruturais identificadas que negam adequadamente a atividade do toxicóforo identificado, se a resposta for sim, eu vou para o cenário I. E eu acho que eu falei ao contrário, eu falei não. Se a resposta for não, é que eu vou fazendo as novas perguntas para saber se os compostos que eu tenho mais semelhante ao composto que eu estou procurando, que eu estou fazendo a busca, se eles negam o toxicóforo identificado. Eu acho que eu fiz essa coisa, então só para fazer essa análise. Então esse é o cenário que eles juntaram. Eles criaram um workflow, a publicação criou um workflow específico de várias perguntinhas com várias respostas. Dependendo da sua resposta, você vai para um caminho ou vai para outro. E eles são justificados por argumentos que a gente já falou isso. Por enquanto, todo mundo entendeu? Confuso, nem tanto? Sim, eu só queria... Eu não sei se você vai falar isso mais para frente. Não sei. Provavelmente. Talvez sim, talvez não. Mas essa é a forma, na verdade, gente, como a gente está falando dos sistemas especialistas e estatísticos, mas a gente está falando especificamente dos sistemas que a gente domina, que são o Derek Nexus e Sarah Nexus. E depois gera... Inclusive, o paper cita essa discussão que essa construção, esse racional foi implementado dentro do sistema. Exato, era isso que eu ia falar. Então, desculpa, estou me recuperando ainda, mano. Dor de garganta. É. Então, o fato é que hoje, o sistema Nexus da LASA, ele tem um... Como é que eu vou dizer isso? Não sei, eu sei o que você quer dizer. Ele tem um dispositivo que une a resposta do sistema especialista. Eles se conversam. Exato. É uma mesma plataforma, que é a plataforma Nexus, e eles conversam entre si. Por isso que eles criaram esse workflow. E já que você falou sobre isso, da importância, não sei se era isso que você achou que eu ia falar. Eu acho que é. Mas, eu vou pedir para o Leandro colocar aqui na tela uma frase, um recorte que está descrito no texto, que não é necessariamente desse paper, mas que outros, que foi citado, inclusive, aqui, para entender a relevância e a importância de modelos construídos para fazer essas duas análises, tanto o Expert Review quanto o Estatístico. Quando a gente pensa em modelo, a gente pode, se vocês quiserem, a gente faz um outro episódio falando especificamente sobre isso, sobre modelos, como que se constrói e tudo mais, mas nada mais é que você pegar uma série de moléculas, você separa essa série em conjunto teste e conjunto treinamento. E aí você treina, como o nome já diz, você treina o seu modelo nesse conjunto treinamento e depois você aplica nesse conjunto teste que você já sabe os resultados. Então, em teoria, vamos dar o exemplo aqui da mutagenicidade. eu tenho tantas moléculas que eu tenho em estudo de mutagenicidade feito, eu separo esses grupos em grupo treinamento e grupo teste, eu treino o meu modelo específico para ele prever o resultado que eu quero no grupo treinamento, depois eu pego essas moléculas que eu coloquei no grupo teste e eu rodo o mesmo modelo. Uma vez que eu sei as respostas dessa molécula, porque a gente já sabe, você vai conseguir prever se essas moléculas são boas, se o modelo é bom, se o modelo é ruim e tudo mais, e isso vai fazer você utilizar para outras moléculas que não estavam nesse conjunto de vocês aqui. Inclusive, isso faz parte da validação. Isso é a validação, a análise de checar no conjunto teste é a validação. Então, eu estou sendo muito simplista para poder explicar para vocês como que se cria modelos de modo geral. Se vocês quiserem um episódio sobre isso, deixa no comentário e a gente entra com mais detalhes sobre isso. Mas aí, o Leandro já colocou aqui a legenda para vocês e a tradução aqui do texto, ele disse que vai ter que trabalhar, Leandro, vai ter que trabalhar, cara. tudo isso para levar mais conteúdo, mais interação para a galera, para a galera entender isso que a gente está falando. O que o texto escreve? Escreve assim, em português, traduzindo aqui, os modelos de QSAR são geralmente treinados em dados públicos e são menos precisos para prever produtos químicos proprietários, que muitas vezes ocupam áreas únicas do espaço químico. Ou seja, a gente está dizendo que está fora do domínio de aplicabilidade, que é o que a gente falou, que a Aise explicou. E por que isso? Porque geralmente os dados públicos ou a maior parte dos dados que são utilizados para poder construir esses modelos são moléculas muito mais simples e porque os estudos também eram muito mais antigos. Então eram com moléculas muito mais simples do que a gente vive hoje que a gente está, por exemplo, no mundo de biológico. Eu sei que você não vai querer falar isso daí, mas eu só estou trazendo um ponto que é muito mais complexo do que era. É que teve muita discussão. Então, o texto fala com produtos químicos maiores e mais complexos do que foi feito no conjunto treinamento. Isso significa que se o meu conjunto treinamento não foi bem desenvolvido para essas moléculas mais complexas que é o que a gente vivencia hoje, provavelmente a sua resposta vai ter uma confiança menor. Provavelmente você vai ter um viés aí de análise e não necessariamente você vai encontrar os melhores resultados. E isso é muito importante a gente dizer aqui que foram esses dois pontos que a gente já bateu algumas vezes agora que é a aplicabilidade de domínio que tem sido muito discutido. Como que você constrói modelos com uma aplicabilidade de domínio alta o que é um problema e dentro disso como é que você confia nessa aplicabilidade de domínio qual o padrão que você valida isso também é um assunto para outro episódio se vocês quiserem e como você determina se o seu modelo é bom ou não com base no conjunto treinamento que você tem. E isso é muito importante eu vejo até a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar o episódio que muito se discute hoje aparentemente o Brasil já está muito mais evoluído e a gente tem frequentado outros países inclusive aqui da América Latina a gente percebe que realmente o Brasil está mais evoluído nesse contexto as pessoas estão entendendo mais sobre o uso da ferramenta em sílico elas estão entendendo um pouco mais interpretar o sistema e tudo mais mas talvez o próximo passo seja entender como que constrói qual que é a confiabilidade do seu modelo como que você constrói os dados a estatística por trás disso e eu tenho certeza que você não vai ouvir esse assunto a não ser aqui pode ser que no futuro você ouça mas aqui a gente vai começar a falar um pouco mais disso para vocês entenderem a importância que é utilizar dados proprietários para construir modelos mais robustos certo? o que você ia falar? exato e acho que esse é o grande diferencial da LASA é um modelo que a gente confia justamente por causa disso porque não tem só dados públicos como vários outros softwares inclusive gratuitos que tem disponíveis e isso faz com que o seu modelo fique cada vez mais robusto então quando a gente gera algum dado in vitro de EAMS inclusive a gente doa esse dado para a LASA para continuar construindo essa base de dados cada vez mais robusta né e além disso é muito importante que quando a gente vai avaliando a base de dados até para fazer o Expert Review entender qual que é a quantidade de dados positivas e negativas porque não adianta só também ter dado positivo né porque como é que você confronta e valida um resultado negativo exato então é muito importante verificar também como é que está qual que é a característica dessa base de dados que vocês estão trabalhando né então aqui de novo a gente está falando especificamente de Derek Saranexus mas porque a gente sabe e a gente estuda diariamente tudo que tem ali nessa base de dados é isso só lembrando que como a gente falou a gente confronta os resultados sempre sempre então quando você estiver aí usando um sistema que se não for este entenda como você tem que confrontá-lo e é por isso que é importante entender o por trás por isso que é importante entender o que eu falei de estar dentro da aplicabilidade de domínio não está como que é o seu conjunto de treinamento como que é a estatística por trás que dá o índice de confiança do que está sendo predito como você qual confiável é o resultado do seu modelo que está sendo predito para você justamente para você entender e interpretar os argumentos que a gente está falando aqui porque a ideia do paper justamente é se você tem argumentos que estão por exemplo vou dar um exemplo aqui se os dois sistemas estão dizendo que é positivo e você bate o olho lá e vê que os argumentos fazem todo sentido você não vai perder seu tempo de tentar refutar aquilo mas quando aquilo é contraditório porque você por exemplo não sabe exatamente da onde vem a fonte qual conjunto teste como vem e tudo mais aí é a hora de você analisar então nesse caso aqui a gente entende a gente estuda um pouco mais sobre isso mas vocês que estão ouvindo esse caso vocês trabalharem com esse tipo de modelo vale a pena fazer o exercício de entender mais um pouco do por trás de como isso é construído e não somente seguir botão seguir dados seguir informação porque o expert review é justamente isso é confrontar o que o modelo predisse beleza? e aí só para fechar enquanto você vai falando Leandro já coloca a figura 3 aí para a gente falar vai falando e aí só para fechar hoje dentro do sistema Nexus a gente tem Derek Sara e a gente tem a forma de calcular ICHM7 sim e o ICHM7 o botão ICHM7 que existe lá justamente já traz a avaliação do Derek específico de mutagenicidade e o sistema Sara e aí traz uma classificação e aí ele faz já propõe uma classificação que vai ser confirmada pelo expert review para análise especialista depois e o que a gente está trazendo aqui e os argumentos e essa árvore que o Nathan descreveu para a gente agora há pouco com base nos argumentos também é a forma como esse sistema ICHM7 do Nexus trabalha então quando a gente faz uma avaliação de uma molécula de uma impureza e coloca lá o ativo para confrontar para fazer essa análise comparativa a gente entra depois numa outra janela que é a janela de análise especialista e já tem descrito a maioria dos argumentos ali com base nessa árvore aqui então até para a gente utilizar argumentos padronizados que é o que a gente está falando aqui a gente precisa entender como que isso é feito então acho que esse é um grande objetivo desse episódio é mostrar para vocês como é que aquelas frases todas já prontas de análise especialista ela foi construída e com base em que qual que foi a forma para que a gente quando se deparar com elas concorde ou não é isso mesmo todos entenderam? então o que que o paper acaba apresentando no final assim então como resultado né o Leandro acabou de colocar aqui na lousa para a gente o paper mostra então vocês querem explica para a gente eles então como fazer o conjunto de dados vamos lá mas engole primeiro essa tabela aí eu não estava preparada a gente faz justamente isso aqui vamos junto a gente vai junto bom na verdade então aí é em relação a qual que é a como posso dizer a confiabilidade dos resultados obtidos né é a partir do que que eles criaram nessas informações para analisar as frequências de resposta né é só lembrando que eles eles selecionaram 6.379 moléculas ah não tá bom desculpa ela já ia já interpretar né é o lance é o que a gente falou eles então reuniram as informações dos argumentos da literatura eles criaram os cenários e agora para comprovar isso tudo então eles jogaram as moléculas nesse workflow não é a base de dados toda não são 6 mil moléculas 6.379 moléculas eles dividiram em 4 grupos tá também e eles fizeram um grupo total também então eles rodaram unitariamente e rodaram no total também justamente para entender dentro desses grupos se tem uma diferença ou não de argumentos tá eu fiquei na dúvida de quem eram esses grupos mas acho que agora eu estou me lembrando que é em relação ao grupo das impurezas grupo de ativos exatamente tem tudo no support information inclusive a explicação mas resumindo então eles pegaram todas essas moléculas e jogaram para ter nesse workflow para responder os 4 grupos são representam impurezas reagentes e intermediários agora cadê o quarto no texto mas acho que deve ser ele está dentro de dois grupos diferentes que eles separaram então são esses 4 grupos em relação aos dados então são os compostos que se enquadram dentro desses 4 grupos com os resultados dos testes de EIM para esses compostos específicos mais uma vez por que teste de EIM porque é o teste que a gente mais consegue avaliar a mutagenicidade de um composto e que a gente está falando de CHM7 é só mutagenicidade então dessas moléculas a gente teve 1445 resultados positivos de EIM e tivemos 4934 moléculas com resultados negativos que é o que a Maria falou na importância de ter positivo e negativo e aí o paper cita que tem um viés negativo era isso que você ia falar ou não eu ia? é que ele não pega ele pega o cálculo positivo menos negativo melhor? não pode falar se você quiser acontece atentando eu posso me virar bom então para cada grupo desses compostos que provavelmente eles devem compartilhar algumas semelhanças por conta dentro de um cada um está dentro da sua caixinha em relação então a quantidade de valores positivos e negativos eles chegaram no resultado do viés dos dados que representa realmente o quanto que eu posso confiar no valor no resultado que aquela predição está dizendo quando tem um resultado positivo eu posso realmente confiar como que eu posso confiar se é negativo da mesma forma e daí esses valores como que eles foram gerados mesmo? eles pegam o total do total do positivo menos negativo e aí dá o viés isso é uma análise estatística de probabilidade inclusive muito comum para tentar achar viés ou incerteza de modelos específicos no paper eles não citam muito isso aqui mas assim cada vez mais que a gente vai analisando papers de cenários que a gente avaliou aqui anteriormente o de 700 produtos de degradação 800 produtos de degradação quando você vai analisando essas coisas você sempre entende a distribuição deles dentro de um pool de coisas e aí você vai avaliando as probabilidades então cada vez mais vocês vão ouvir a importância de entender sobre probabilidade se vocês quiserem bota aí no comentário a gente vai falar mais sobre isso em algum outro episódio mas é isso então o viés foi justamente isso que é positivos menos negativos dividido pelo total certo e aí a gente criou esses esses números aqui por grupos e combinados você ia falar mais uma coisa é o paper criou eu acho que isso está realmente relacionado com assim vamos supor que eu estou avaliando um no composto teste ele pertence ao grupo por exemplo e ele teve um resultado positivo é justamente nesse sentido se o grupo está mais associado a resultados negativos é positivos negativos negativos é o meu teste ele deu positivo mas o grupo ele está mais relacionado a resposta negativa realmente eu vou conseguir refutar esse resultado positivo ele realmente ele tem uma confiança boa e aí aqui é interessante dizer que combinado juntando todos os quatro grupos que seria aquele média geral que a gente está falando ali combinado para vocês o viés geral do modelo é negativo ou seja ele tende a interpretar e prever mais resultados negativos do que positivos isso não necessariamente é ruim só é um resultado estatístico mostrando que no global ele tende a responder coisas mais negativas isso tem a ver realmente com a proporção com certeza tem a ver com a proporção tanto é que quanto mais balanceado ele for mais próximo do zero ele vai ser e aí talvez melhor vai ser o seu modelo mas também depende de algumas coisas e é engraçado é importante ver que quando a gente separa em dados em grupos tem aqui explicado também você consegue meio que conferir com a sua média então se a sua média é menos 0,55 se você pega um pool de moléculas do argumento 1 por exemplo que é o que a gente vai falar daqui a pouco você pega um pool de moléculas que estão dentro do argumento 2 3, 4 você consegue comparar esse viés com o viés médio e aí você consegue entender se ele está mais ou menos se ele estiver mais ou seja mais para cima do menos 0,40 menos 0,30 menos 0 significa que ele tende a ir mais para o positivo a predição vai ser mais positiva se você está mais para baixo quer dizer que a predição daquele grupo de argumento todas as moléculas que estão dentro daquele argumento tendem a ir para mais previsões negativas então é muito interessante ver essa comparação lógico tudo o que a gente está falando aqui é o que acontece por trás do software mas é legal entender a origem das coisas é mas de qualquer forma ele traduz a realidade da vida porque a maioria das moléculas não são mutagênicas gente a gente tende a ter resultados mais negativos do que positivos ainda tem a gente espera é exato Leandro coloca a quarta figura que é importante porque agora a gente vai começar a avaliar a frequência de fato que aconteceu então a gente mostrou lá eles reuniram a informação da literatura dos principais argumentos tanto da literatura quanto das indústrias eles criaram eles acharam explicações com as predições dos modelos com os argumentos eles construíram um workflow com diversas perguntinhas que levariam aos argumentos e aos cenários e aí eles pegaram essas 6 mil moléculas e colocaram dentro desse workflow e aí gerou essa frequência de dados referente aos cenários referente aos cenários então o que a gente pode observar é que a maior parte das moléculas estão dentro do cenário B e C aí eu vou pedir para a Iris que ela está de olho ali o cenário B e C quais são os argumentos relacionados com o cenário B e C então a gente começou com a primeira pergunta se o teste de Ames ele é adequado para eu conseguir avaliar a mutagenicidade do composto e a resposta para essa pergunta foi sim isso aí a segunda pergunta é os dois sistemas então o sistema especialista e o estatístico eles eles têm o mesmo resultado e daí a gente vai para a pergunta na verdade a resposta disso é sim então eles têm o mesmo resultado e a terceira pergunta é esse os resultados positivos ele resultados positivos na verdade foram obtidos se a resposta for sim a gente está no cenário B então é um cenário em que o teste de Ames ele é adequado os dois sistemas fornecem os mesmos resultados e o resultado obtido é positivo então é o cenário B teste de Ames positivo e o cenário C então seria o teste de Ames foi bem feito os dois sistemas eles chegaram na mesma conclusão só que a conclusão que o sistema foi negativo foi que o composto do teste ele é negativo para a mutagenicidade Palmas Palmas foi muito bom essa explicação e eu acho que isso reforça um pouquinho ainda também do poder do software né você tem que a maioria das tradições é feitas com compostos que foram testados tem um teste e os dois sistemas convergem a gente pode a confiabilidade e eles representam quase que vamos lá só olhando ali a C que é onde dá negativo é mais de 2.500 moléculas se tem 6.000 no banco de dados que eles analisaram aqui é quase 50% o B é quase 1.000 então somando esses dois já dá mais ou menos umas 3.500 3.700 dependendo de como for então mais da metade das moléculas analisadas os dois sistemas conversam entre si com o mesmo resultado tanto positivo quanto negativo e é interessante mostrar aqui na imagem essa imagem que o Leandro também vai colocar na nossa telinha aqui pra vocês vai tirar um pouquinho da nossa visibilidade aqui é que o que está em verde significa que o Aves era positivo isso e em roxo é o negativo então no caso do C a maior parte de proporção seria negativo que faz sentido a possibilidade porque o resultado é negativo mesmo e no B é positivo então a maior quantidade de resultados é positivo também certo certo e esse foi essa foi a primeira aí se a gente olhar o I, o J e o K também são a segunda maior frequência certo eu diria que é a segunda é a segunda maior frequência tirando a B e aí o I, o K eles são descritos na publicação que é a parte importante da discussão aqui da relevância da importância do expert review de fato por quê? porque o I, o J e o K eles não conseguiram criar argumentos padronizados pra justificá-los e aí eu vou pedir pra eles olhar de novo e falar o porquê no sentido qual é a perguntinha que nos levou maravilha você quer falar? não, pode falar tá tranquilo é que de modo geral é onde os dois sistemas discordam divergem entre si que é quando um fala uma coisa e o outro fala outra coisa e aí é realmente é despadronizar mas quais são as perguntas Bom, então a gente pra chegar no cenário B e C a gente chegou então que o resultado o AIMS é adequado pra avaliar a mutagenicidade e os dois sistemas causam a mesma conclusão só que daí se a resposta dessa pergunta então os dois sistemas eles dão resultados os mesmos resultados se a resposta for não a gente vai pra próxima pergunta que é o composto teste ele tá dentro da aplicabilidade do modelo então realmente ele conseguiu ser avaliado quanto a mutagenicidade se a resposta for sim a gente tá chegando nesses cenários de IJK então o nosso composto teste ele tá dentro da aplicabilidade do modelo e a gente vai pra próxima pergunta então que é o cetoxicóforo ele foi identificado por algum dos dois sistemas sim então a gente vai pra próxima pergunta que é os dois sistemas eles consideraram esse cetoxicóforo aí a gente vai então pra chegar no cenário IJK a resposta então seria sim e a próxima pergunta seria se as características estruturais identificadas são adequadas pra relacionar atividade com toxicóforo e dizer que na verdade não é um composto né a atividade é negativa pra mutagenicidade se os alertas estruturais relacionados eles eles negam a atividade mutagênica esse signifaria o o o o cenário I mas se não se o toxicóforo ele não a gente não conseguiu negar a mutagenicidade né pela atividade das características que essas características estruturais determinam né então se não a gente vai pra próxima pergunta que é o composto os compostos mais similares ao composto teste eles conseguem refutar a informação que o toxicóforo tá sendo identificado se ele consegue refutar a gente vai pro cenário J e pro cenário J então teria os argumentos 6 e 8 enquanto na verdade pro cenário I esqueci de falar isso o cenário I tem o argumento 4 é mas se a resposta a essa pergunta então que se os compostos similares eles conseguem refutar o resultado que foi identificado pelo sistema a gente vai pra próxima pergunta que é os compostos mais similares eles são eles foram avaliados de uma maneira correta né eles foram avaliados contra a mutagenicidade de uma maneira correta se a resposta for sim então a gente entra no cenário K que corresponde então ao argumento 3 de resposta perfeito então assim pra ficar mais claro eu vou pedir pro Leandro e aí as outras frequências você vai observar que por exemplo a A foi das que menos gerou frequência por quê? porque significa que grande parte das moléculas que foram testadas tem um padrão um experimental muito bem delineado a gente vai falar um pouco mais sobre isso que mais uma vez é importante pra gente que bom que tem poucos compostos que foram que a gente descaracteriza muito bem feitos os estudos D, E e o F a gente também já falou um pouquinho deles mas eles apresentaram muito menos frequência do que esses dois que a gente acabou de citar e que merecem mais a nossa atenção porque provavelmente vai ser o que você vai mais precisar na prática tá? Ô Leandro coloca pra gente na tela então a figura a imagem do 1 e do 2 paralelo pra gente começar a fazer algumas explicações um pouco mais detalhadas dos argumentos e aí a gente começar a falar da nossa experiência sobre isso bota na tela Leandro bota na tela Leandro já colocou agora vamos lá pra gente fechar porque é isso então aí o paper discute essas frequências discute toda o viés também negativo ou não e aí ele vai dando cenários e justificando então quando você pode avaliar lembrando que aqui a gente mostrou por exemplo ali na primeira no primeiro argumento que você tem um exato positivo um negativo pode ser um equívoco ou pode ser um fora do domínio e você pode contestar um pouco dessa predição e aí o artigo inclusive cita quando que você contesta para o positivo quando você contesta para o negativo o que vem do equívoco ou não e aí eu quero trazer alguns pontos legais pra gente ficar discutindo isso e fechar depois pra conclusão do paper que é por exemplo a gente falou do teste de EMES não ser adequado pra avaliar o perigo da classe química um ponto relevante de se dizer que grande parte dos testes de EMES que tem na literatura são testes que foram muito antigos esses testes eles não são adequados com o que a gente sabe hoje então pode ser que esse número aumente daqui no futuro num próximo trabalho em que eles revisem todas essas informações porque a gente tá descobrindo entendendo que tem cenários e casos específicos que deveriam ser modificados então a gente viu lá aquela quantidade pequenininha mas pode ser que aumente esse número no futuro e eu quero também trazer o argumento do 2 que a gente tava discutindo um pouco antes como confrontar esse resultado positivo quando o toxicóforo identificado não é causador da atividade e aí a gente tava discutindo aqui justamente a questão do EMES relacionado com isso aí o Lucas tinha um exemplo que é bacana pra justificar quando você vê que é um positivo mas aí você pode refutar né inclusive teve uma vez que eu tava fazendo uma análise e nos compostos que ele tava comparando com a impureza todos os comparadores tinham um grupo nitro e a minha impureza não tinha um grupo nitro e o grupo nitro é associado ao desfecho de mutagenicidade então nesse caso como ele tava fazendo essa comparação dava positivo mas pelo que a gente entende provavelmente a molécula vai ter um desfecho negativo porque todos os outros comparadores que não tinham o grupo nitro eram negativos também então a minha molécula provavelmente é negativa no seu software né então a gente consegue eu acho que nesse caso o que o Lucas tá dizendo então ele gerou ele colocou a molécula de interesse dele que não tem o grupo nitro e o Sara principalmente gerou todas aquelas hipóteses e as hipóteses elas consideram os compostos que são negativos também só que provavelmente a quantidade de composto que é positivo e que tem o grupo nitro é maior pode ser até mesmo que de certa forma o restante seja similar também e por isso que no fim ele chega no resultado de que aquele composto é positivo mas ele tá associado justamente com essa questão né que existem mais moléculas que geram que fazem com que o resultado obtido é positivo quando na verdade quando a gente olha realmente pra aquele pros grupos né pros grupos químicos né pros estruturas químicas que realmente estão relacionadas a essa essa mutagenicidade a gente pode chegar na verdade negativo o resultado que o sistema identificou e eu acho que também é válido falar por exemplo que é refutar mesmo por exemplo a predição vamos supor que nesse caso do argumento 1 considerando ali o teste de EMS adequado pode ser que ele fale que sim que o modelo falou que sim que é adequado mas a gente tem que olhar a fundo pra saber se o teste é ou se não é e aí eu até tava conversando com a Txate a gente tem recentemente tem casos que a gente tá verificando isso com mais frequência é das nitrosaminas principalmente das nitrosaminas a gente acaba pegando porque assim nitrosaminas tudo é positivo só que calma ele tá pegando aquela parte da estrutura aquela hipótese aí você tem que ver a fundo lá dentro do sistema do software do SARA ele traz mais informações será que quais cepas foram trabalhadas será que teve uma ativação metabólica ou não será que faz algum sentido porque não adianta só ver a hipótese a estrutura que ele tá direcionado dentro daquele composto gigantesco que é a molécula só falar essa parte do composto é positivo né só que como é que como é que foi né ela tá ligada com qual outros compostos que realmente são 100% ou 100% positivo ou negativo né tem a ver as cepas que foram trabalhadas foi uma só é essa que foi trabalhada só tem resultado negativo mas não foi com ativação metabólica será que não é mesmo mutagênica né então a gente tem que ir muito mais a fundo porque você mesmo falou né então os estudos são muito antigos a base de dados do SARA não é só uma questão de literatura tem um tem toda uma por trás um benchmark de todas as indústrias farmacêuticas que colaboraram junto ali com a LASA pra né alimentar essa base esse conjunto de treinamento né e aí quando você vai ver a avaliação às vezes são avaliações são muito antigas de 1900 bolinha será que hoje já não tem alguma coisa nova e sempre essa troca né então tem que avaliar mais a fundo não é só porque o resultado deu 50% de nível de confiança quais foram as cepas trabalhadas até o 100% já peguei eu já peguei uma vez em teoria quando a gente vê 100% né no SARA é porque o composto foi testado por emes por emes é mas aí você tem que entrar lá na cepa é isso é isso é isso já peguei caso a gente recentemente acho que eu e o Lucas a gente tava pesquisando aí uma molécula eu falei pô mas tá falando que é 100% mutagênico eu falei não espera aí vamos ver as cepas que foram trabalhadas quando você vai ver não tinha nenhuma cepa ou se tinha era odors sei lá tipo outras e sem ativação metabólica eu falei não com ativação metabólica eu falei peraí calma vamos entender isso né será que é isso mesmo então a gente consegue refutar mesmo sendo 100% positivo é e é importante que eles descrevem com isso muito claro no paper que o expert review ele é uma questão muito complexa e que envolve principalmente o conhecimento do mecanismo da mutagenicidade ou do desfecho e tóxico que você tá estudando é isso nesse mesmo contexto ainda falando sobre o teste de emes tem os próprios compostos ali o benzenos que é sabido que eles têm potencial mutagênico só que em emes específico como eles precisam de metabolização bioativação e a bioativação deles é um processo muito lento o sistema específico de bioativação ou S9 dos estudos de emes geram um efeito negativo do emes mas não necessariamente essas moléculas são negativas então você também não pode refutar por exemplo ou confirmar que é negativo necessariamente sem entender o mecanismo que foi que a gente tava discutindo o outro dos flores de acila exato porque cloreto de acila são moléculas muito reativas então dependendo do solvente que você tá trabalhando ela deixa de ser a molécula que você tava testando porque ela reagiu e aí você não tá testando o que você quer saber e por outro lado se você tá utilizando com DMSO ela pode reagir com DMSO e formar um reagente que é mutagênico e que é positivo pra emes e aí você vai achar que a sua molécula ela é positiva mas na verdade ela não é positiva tem várias discussões disso sei lá tem artigos muito antigos que eu tava vendo falavam ah deu positivo mas aí vem um letter e comenta olha então aquele artigo de 1900 bolinha usou DMSO entendeu então é muito reativo pode não ser a molécula que ele estava avaliando né é alguma reação aí que existe até a degradação exato ela sendo testada e como são compostos muito reativos também sim acabou que ela degradou e formou ácido fórmico ácido fórmico e aí foi isso que foi deu resultado positivo só que deu positivo com e sem ativação metabólica então assim não nitrosaminas precisa da ativação e aí o sem ativação ela dá negativo então você precisa desconfiar o tempo inteiro do teste pra concluir né sobre o resultado e pra fechar vou fazer uma pergunta porque aí tem vários argumentos aqui gente até pro episódio não ficar tão longo tem vários argumentos então quando você realmente tem um toxic isso tudo faz parte isso que a gente falou não faz parte do IJK certo? não essas não não esse é de outros é o que a gente falou agora foi de entender e interpretar o teste de Ames o teste de Ames porque é um argumento que pode surgir e aí dentro dele você tem que saber se você pode refutar ou não o argumento 2, 3 e 4 que a gente mostrou aqui inclusive eles geralmente estão tendenciados para o positivo e você pode refutá-los com uma questão negativa dependendo de como você vai trabalhar essas informações então por exemplo que serve tanto positivo para negativo é a presença de características desativantes então isso é muito comum porque os modelos geralmente podem ter moléculas similares podem ter previstos porque tem o toxicóforo específico mas eles não reconhecem um grupo desativante que se você conhece o mecanismo isso também é muito falado em nitrosamina se você sabe o mecanismo e compreende o mecanismo específico você consegue refutar ou pelo menos avaliar o peso daquela informação para que você consiga interpretar dizendo ó esse grupo aqui ele é desativante então automaticamente não vai ter o mesmo efeito mutagênico que se espera porque a base de dados mais uma vez porque o treinamento a base de dados que foi utilizada para fazer o grupo teste não tinha provavelmente aquele desativante e portanto foi considerado apenas com o grupo toxicóforo certo só que se tiver também na base de dados o grupo desativante ele vai provavelmente te falar que aquilo ali não é mutagênico por causa daquilo apesar de sei lá eu não estou chutando aqui tá gente apesar de ter um grupo nitro sei lá é eu acho que pode até ser por exemplo se a gente pega por exemplo a gente encontrou no nosso grupo do banco de dados não é o nosso não é o nosso composto do teste que a gente está querendo trabalhar a mutagênicidade mas é um que já está no banco de dados que vai né sim propor realmente ser positivo se tem por exemplo essa característica desativante a gente pode também fazer um read across com a nossa molécula e talvez tentar sei lá vamos supor que por exemplo existe dado de DD50 para esse composto então a gente pode não precisar usar o TTC de 1.5 para qualificar impureza por exemplo a gente pode usar enfim a técnica de read across para determinar um limite maior então pode ser então que essa característica desativante que é por exemplo o que acontece com nitrosamina a nitrosamina ainda assim vai ser mutagênica mas ela vai ser menos potente do que aquelas que não tem essa característica desativante então a gente consegue fazer um comparativo com o que a gente já conhece e talvez pode não ser refutar a informação ou não mas talvez qualificar em algum outro limite não e de modo geral assim para fechar eu vou fazer uma pergunta para vocês mas eu quero fazer um resumo aqui de todos os cenários que a gente analisou então o cenário B e C são os cenários então que as duas os dois sistemas eles convergem para o mesmo resultado positivo ou negativo o cenário D e E é quando eles falham um dos sistemas falham ou os dois sistemas falham de cair fora do domínio do modelo então isso é uma coisa bem importante para quem está analisando e interpretar direito o cenário F e o cenário G é quando os sistemas discordam entre si da positiva ou da negativa lembrando que a maior parte das vezes o cenário que dá mais diferença é quando o estatístico discorda do especialista o cenário H é quando o grupo toxicórico toxicóforo toxicóforo ele é identificado só por um dos sistemas e não por dois e aí o I, J e o K que é o que a gente falou que seriam os mais complexos que é quando cai fora do domínio de aplicação e eles discordam entre si justamente porque eles possuem dados estatísticos diferentes ou não tão confiáveis e aí eu ia perguntar para vocês que vocês têm experiência nisso daí qual é o pior cenário que vocês geralmente acreditam que é o mais difícil de trabalhar putz, eu acho que é quando dá positivo é quando é positivo quando dá é 50 miligramas daí você fica essa é a hora que dá dor de barriga você liga para o cliente e fala é we have a problem entendi entendi isso é é o pior mas depois vem quando a gente fica equívoco é fora do domínio fora do domínio fora do domínio porque você não consegue muito você não tem é os argumentos 10 e 11 são os mais complexos eu acho que fora do domínio eu pelo menos acho que é o pior porque você não tem o que analisar não tem nem com quem comparar e pronto, acabou e o equívoco você tem alguma alguém está te dando algum resultado você vai interpretar aquilo vai olhar outro M7 enfim porque geralmente o equívoco também o que acontece é que o software em si qualquer ferramenta né preditiva ele tende a ser muito conservador assim sim então às vezes ele não quer decidir é porque ele não tem argumentos que ele julga serem confiáveis e aí ele não quer decidir e aí você vai lá interpreta e se você tiver maior confiança e outros dados os que não estão ali enfim você consegue decidir por ele é e eu acho que uma coisa que é boa que principalmente o Derek traz ele quando possível ele traz as referências que foram utilizadas como resultado então vai ser maravilhoso né porque tem a gente tá ele não consegue ele falou pô aquela questão já de read across faz sentido correlacionar aquela parte daquela estrutura com a minha molécula não sei né então tudo isso o expert review vem pra discutir é muita coisa gente e acho que a gente falou a gente falou aqui muito mais o sistema estatístico né porque tem dados ali testados mas o especialista gente é muito maravilhoso assim porque claro quando é um sistema que é transparente né eu acho que isso isso é uma boa característica da lava também tudo que tá lá do resultado você sabe de onde é que veio exato né acho que isso é uma característica fundamental pra você confiar no sistema que você tá usando né e aí ele te mostra nos comentários qual foi a linha de raciocínio pra ele chegar até aquele resultado e aí você vai lá interpreta vê todas as referências e vê as moléculas que é isso que vocês estão falando né é isso as moléculas que eles estão citando que foram as referências que eles utilizaram que trouxeram esse desfecho né pra entregar esse desfecho e aí aí você vai entra no mundo assim é o submundo você pode discordar você pode discordar mas aí também a gente é você pode inclusive calcular outros limites que a gente fez mas aí a gente também tá fugindo né estamos falando de toxicidade até geral né mas assim se a gente pensa em mutagenicidade também ele traz né se é inativo se é ativo quais são as estruturas que estão relacionadas ou não eu acho que é um especialista vai te trazer outros desfecho explicação pra tudo mas mesmo na mutagenicidade você tem ali as referências que são importantes pra você concordar ou não e pra você ir mais a fundo né então você consegue traçar essa linha de raciocínio nossa é um submundo aí a gente nem tá falando de todos os submundos eu quero eu vou pedir mais uma vez pro Leandro cortar aqui e colocar mais uma frase importante que tá no próprio texto que no próprio paper que é de outros trabalhos também que foi feito um review um review bem bacana e aí colocar traduzindo ele fala assim a revisão especializada é considerada uma tarefa valiosa tendo demonstrado que ele é capaz de confrontar 26% das previsões default e ele consegue resolver até 90% das previsões equívocas e 65% dos resultados de domínio fora do domínio então assim é muito importante ter um widespread review bem feito porque você consegue transformar o desfecho do seu resultado que você provavelmente poderia dar na sua avaliação de ser tóxico ou não exato e é por isso que na grande maioria quase 100% dos casos problemas dos nossos casos a gente consegue definir a mutagenicidade por ferramentas computacionais dificilmente a gente bom aqui eu acho que a gente não viveu ainda nenhum caso de protesto de AIDS não vocês nunca você já foi para o teste de AIDS não a gente está caminhando para um estamos caminhando para evitar um isso sim mas é por isso não é porque a gente inventa a gente consegue não é porque a gente inventa é porque os dados que estão disponíveis apesar do software ser conservador ele não quer concluir com os dados todos que você tem disponível disponíveis você consegue concluir sempre também fazendo uma relação com o ativo porque muitas vezes quando dá a análise compara ativa com o ativo o ativo também tem isso é muito importante é o ponto principal se não tem você vai atrás daquela parte para entender enfim então é por isso que o resultado de equívoco na maioria dos casos 90% consegue resolver a reputação exatamente e é por isso que é importante conhecer o mecanismo da genotoxicidade e é por isso que é importante inclusive só para deixar um pezinho de um próximo episódio que é o ZOPs que é quando você entende exatamente os mecanismos de como que aquele desfecho carci toxicidade reprodutiva e tudo mais eles acontecem em cadeia em cascata efeito mas é só se vocês quiserem um episódio e a gente fala sobre isso imagina se a gente chamasse Alex Kale que é a pessoa que escreveu só isso só ele é maravilhoso tá bom quer ver uma coisa essa vez é divertidíssima ele é ótimo se a gente tivesse que enviar pessoas para fora para entrevistar ele quem será que ia querer ir para fora mas cara mas espera para gravar um podcast lá não é só gravar fazer um lero lero tem um monte de mão levantada que chato quem sabe o dia mas para fechar coisas importantes para lembrar da publicação do paper de modo geral então expert review super importante existem vários argumentos que você pode discutir e pode concordar ou não tem muitos argumentos que já respondem na grande maior parte dos problemas que vocês vão lidar quando vocês interagem com as moléculas é importante padronizar isso principalmente para tornar mais fácil o seu relatório você ter uma mais eficiência no seu trabalho a utilização de dois sistemas de acordo com o CHM7 ele é imprecedível para aumentar a sensibilidade tornar mais robusta a sua análise para que os dois modelos consigam prever de modos diferentes é importante você conhecer a sua base de dados é importante você conhecer como foi feito a base de treinamento para ter confiabilidade no resultado que você está obtendo e que a Maria falou de que de preferência os dois modelos conversem entre si que o relatório seja de uma maneira unificada para facilitar a compreensão facilitar a escrita que é o que eu falei da forma eficiente porque dessa forma você provavelmente vai gastar menos tempo quem vai ler também vai ser dessa mesma forma então se você não usa esse sistema provavelmente você vai ter que também tornar a leitura ou a escrita uma forma unificada porque provavelmente você vai pegar softwares diferentes então quanto mais harmonizado você estiver com o seu sistema melhor mais claro mais fácil e aí assim não tem problema ter dois sistemas acontece que você provavelmente vai gastar um bom tempo porque gente a escrita precisa estar clara e se não está harmonizado você vai precisar ser o mais transparente possível para que a sua interpretação seja a mesma interpretação de quem está lendo exatamente aceita esse foi um paper que a gente tentou desmiuçar mais não deu tempo para fazer por exemplo exatamente todas as informações que eles colocaram no paper eles colocaram alguns casos exemplos de casos foi muito legal eles discutiram passo a passo todos os argumentos aqui e as características descritas mas olha eu tenho quase uma hora e meia de gravação se a gente fosse discutir todos os argumentos a gente preferiu dar visões gerais dos cenários e mostrar como que eles construíram a lógica para a gente entender como que esses argumentos que representam mais que 50% das explicações foram criados da onde foram tirados como é que as informações foram feitas e mostrar os números da frequência com que isso é feito quando você faz os testes então a gente preferiu falar dos cenários de modo geral do que especificar todos os argumentos a gente falou de alguns argumentos mais específicos talvez são os mais simples e mais comuns mas a gente tentou fazer da forma mais didática possível porque senão seria muito maior então aproveita e já deixa nos comentários se você gostou ou não e chama nós se tiver algum problema chama a espectra o chama nós e tirou é verdade se vocês tiveram algum problema podemos eu acho que a gente pode se patrocinar é lógico a espectra pode se patrocinar faltou um espectro ali não mas eu ia falar que lógico existem vários não são só 11 argumentos que tem lá harmonizados como opção para você concluir o seu expert review existem muitos outros são 61 argumentos inclusive é porque quando eles fazem essas regras é que eles vão se derivando quando ele faz as regras de explicação o software consegue fazer isso muito mais detalhado tipo átomo a átomo então geram muito mais argumentos mas os 11 que a gente falou explicam grande maior parte dos processos exato mas além desses 68 argumentos que já estão padronizados a gente ainda pode concluir e escrever os nossos então eu sou uma pessoa que geralmente escreve quando faço expert review que eu não concordo com alguns argumentos padrão porque eu acho que tem que ter um pouquinho mais de explicação porque foi uma análise especialista que eventualmente eu refutei um resultado ou que eu concluí sobre um equívoco fora de domínio então eu sinto essa necessidade de escrever um pouco mais e aí ainda assim a gente consegue colocar isso no nosso software e a hora que a gente gera o relatório está a nossa escrita da análise especialista lá tão bonitinha e padronizada também então não é algo engessado tentar padronizar ele não te engessa a ponto de você ter a liberdade ainda de escrever o que você quiser perfeito então pra fechar não se esqueça se inscreva no canal deixe os comentários Leandro o que as pessoas tem que fazer Leandro você já botou o microfone para as pessoas ouvirem a sua voz tem que assistir até o final exato escutar curta, compartilhe dá 5, 6 e tudo se inscreva no canal comentário dá like ativa o sininho certo? compartilha gente isso a gente escutou esses dias de um professor da UERJ da UERJ exatamente exato que ele usa isso nos nossos podcasts nas almas que legal muito bom convidou ele pra fazer o depois dessa teve que convidar ele falou não mas é maravilhoso porque a gente dá aula às vezes ele não entende eu falo gente é o seguinte agora vocês vão lá e escutam esse episódio aqui do pastelaria a gente ficou super feliz eu acho que é esse o esse e não se esqueça os links aqui estão na descrição do episódio vai ter o link do próprio paper pra você se você tiver um pouco mais de curiosidade e tentar captar um pouquinho mais do que a gente falou do que a gente não conseguiu colocar aqui lembrando que a gente tá tentando achar o formato eu no meu ponto de vista tá cada vez mais interativo e melhor o Leandro trabalhando mais vai ficar bravo com certeza o Titi também da arte o Titi também da arte o link pra também o guia lá de de filtros de preparação de amostra que os nossos parceiros do Cromatografando prepararam é gratuito 100% gratuito é só acessar e fazer o download e pode ajudar você com a arte do Titi e por fim o curso do HPLC Prático e Definitivo que está aberto as inscrições se você quiser participar se você sente que com certeza você precisa de um aprimoramento no dia a dia no prático são mais de 30 horas gravadas vocês vão aproveitar bastante o conteúdo deles também certo? mais alguma coisa que eu deixei passar? mais alguma coisa? eu vou para vocês acho que foi é muita coisa como o pastor dizia que o acaso favoreça as mentes preparadas e que com certeza alguma coisa que a gente falou nesse episódio seja o acaso que vocês estão esperando até o próximo episódio tchau tchau